O agato também é dar, porque tinha o que eu fiz aqui, tá forte Ah, ali, ó, o cheiro de amor, o cheiro de amor, o cheiro de amor, o caralho apareceu ali Aí ele já ganhou a metade 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 Amoste é até a metade Ele já ganhou a leur До deus Logo amoste, isso aqui passa Já ganhou a metade E aí